Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar Torteio de Abóbora. Essa receita quem me pediu para fazer foi um amigo meu, Marco Zab. E ele falou para eu fazer e eu não tinha a menor ideia do que é um Torteio na realidade. Porque não é uma massa conhecida, um formato de massa conhecido. Na verdade, o formato parece que tanto faz. O que importa mesmo é o recheio. E no caso é de abóbora e parmesão. Então eu vou fazer aí um Torteio de Abóbora e Parmesão que fica muito gostoso. Pelo menos o recheio eu conheço e fica delicioso. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de abóbora, noz moscada, queijo parmesão, pimenta, cebola, alho, sal e azeite. Eu vou começar cozinhando a minha abóbora. Então eu já cortei ela com casca mesmo. E aí eu vou colocar ela aqui com água e vou dar uma cozida nela só até ela ficar macia. É rapidinho. Minha abóbora já tá cozida. Dá uma olhada aqui, ó. Enfiei o garfo. Pronto, já desliga. Porque se deixar ela fica muito mole e aí fica ruim de dar o ponto pra gente fazer o recheio. Então agora eu vou tirar ela daqui e vou tirar a casca. E agora sai facinho a casca, então é bem mais fácil você tirar depois de cozida. Eu tô usando aqui a abóbora cabotiã e o ideal é usar ela porque ela não absorve tanta água na hora do cozimento. Já tirei a casca da minha abóbora, então agora eu vou refogar ela aqui. Vou colocar azeite, cebola e alho. Vou dar uma douradinha, aí a gente joga a abóbora, dá uma refogada, desfaz ela e aí põe os temperos. Vou dando uma amassada assim na abóbora pra ela já ir se desfazendo. Já refoguei aqui a minha abóbora, ela já se desfez. Então agora eu vou temperar com sal, pimenta do reino, um pouco de noz moscada. Vou desligar o fogo e aí eu adiciono parmesão. E já era, meu recheio tá pronto. Então agora eu vou espalhar ele aqui em cima de uma tábua e vou esperar ele esfriar, porque aí eu consigo rechear direitinho minha massa. Então agora eu vou cobrir meu recheio com papel filme e aí vou levar pra geladeira pra dar uma endurecida nesse recheio. Enquanto meu recheio esfria, eu já vou aproveitar pra abrir aqui a minha massa. Então eu tô com uma massa fresca que eu acabei de fazer e pra você ver a receita, é só você clicar no card que tá aparecendo aqui em cima. Já abri minha massa e eu abri ela bem fininha, porque como eu vou fazer massa recheada, então vão duas folhas de massa, então precisa ser bem fininha. E uma coisa que todo mundo me pergunta é em que numeração eu abri a minha massa pra ela ficar bem fininha. E não adianta, não existe um valor fixo. Isso varia de acordo com a umidade da sua massa, não tem como saber. Aqui no caso eu abri na abertura 8 e ela tá bem fininha, então não precisa ser na 9 que é a última. Mas eu já tive casos de massa que tá mais fresca ainda, que eu não abro na 8, eu abro menos ainda, quando ela tá bem molhada. Ou às vezes a massa tá mais seco, o dia tá mais seco, aí a massa você tem que abrir na abertura mais fininha, porque senão ela não fica fina, então não tem como. Com o tempo você vai pegando esse jeito, você vai abrindo massa, você vai vendo, você vai dando uma olhada, você sente na mão e aí você vai pegando o jeito, então o negócio é praticar. Vamos lá fazer massa, porque aí você vai aprender. Bom, como eu não encontrei nada que dissesse que existe um formato certo pra fazer o torteio, eu vou fazer a mesa luna. Então se você souber, se alguém souber aí como é que faz o torteio, assim, qual é o formato ideal pro torteio, comenta aqui embaixo que eu também quero saber. Bom, então agora eu vou rechear. E agora eu vou passar água aqui, vou pincelar água em volta do recheio, pra fechar bem a hora que eu dobrar a massa. E aí eu vou tirando o ar, apertando aqui bem pertinho, bem próximo do recheio. Quanto menos ar tiver, mais difícil é dele estourar. E já era, estão prontos os nossos torteios. Agora eu vou apertar em volta pra deixar ele bem fechadinho e vou cozinhar. Então tem que ir apertando assim, porque como você pode ver aqui, ó, tá abrindo aqui. Então a hora que eu pôr na água, a probabilidade de estourar é grande. Então a hora que eu vou fazer aqui, ó, tá abrindo aqui. Ficou muito gostoso o meu torteio, tá super saboroso esse recheio de abóbora. E o molho em cima, em vermelho, também combinou perfeitamente. Eu tô deixando aqui em cima no card pra vocês, duas opções de molho vermelho, pra vocês acompanharem com essa massa. E é isso aí, valeu pela dica, Marcos Abi, ficou ótimo. Quem quiser aí uma receita italiana, quem tiver alguma receita que queira que eu faça, deixe aí nos comentários que a gente vai fazer. Então é isso pessoal, essa foi a receita, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, seguir a gente em todas as nossas redes sociais e quando fizer, posta no Instagram com a hashtag Past and Roll. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!